Pedro, eu sei que você tem algo a mais para passar, e aí qualquer coisa a gente vem com a Laís de volta, tá? Por favor. Boa. Vamos começar então, Elisa, falando sobre as redes sociais, porque acabei de terminar aqui a contagem, bateu 80 milhões de visualizações, os cortes relacionados aos vídeos da cadeirada do Datena no Marçal. 80 milhões de visualizações. São 14 vídeos postados no Instagram do Pablo Marçal, de ontem para hoje, e eles já somaram 80 milhões de visualizações. Dá o tom da força que tem as redes sociais do Pablo Marçal e dessa viralização da campanha eleitoral, o engajamento que gerou esse fato político que está aí na tela, que é a cadeirada durante o debate da TV Cultura. Estava conversando também com o Wilson Pedroso, que é coordenador de campanha do Pablo Marçal, faz parte da equipe ali de coordenação, e ele me falou uma coisa que chama atenção aqui, Elisa. Ele disse que o Pablo Marçal foi carinhoso com o José Luiz Datena ao mandar aquelas mensagens que a gente mostrou, aqueles prints, pedindo perdão para ele. E que ele também fez um gesto carinhoso ao convidar o Datena para tomar um café. Ele disse que ele recebeu a ligação do Datena, que eles já se conhecem há algum tempo, já se encontraram várias vezes, que ele estava numa carreata, não viu a ligação, ele que é da equipe de coordenação do Pablo Marçal, e que depois retornou para o Datena. E que ele, quando retornou para o Datena, disse à noite para que eles fossem tomar um café. E aí você vai se lembrar, quando o Datena, durante o debate, fala que ele se recusou a ir tomar um café com os... intermediado por um assessor do Pablo Marçal, se referindo a esse encontro.